Hi guys, how are you? Me conta aqui, meus amores, com uma sugestão que eu quero muito saber. Então, meus amores, como vocês estão vendo aí, estou preparando aqui, ó, passo uma álcool em gel aqui na minha mão. Vou preparar uma caixinha linda. Gente, como não vai dar para gravar, porque eu não vou gravar um vídeo muito longo, eu vou fazer aqui e já mostro para vocês daqui a pouco eles prontinho, tá? Agora, meus amores, aqui eu acabei de mostrar para vocês aí as caixinhas, tá? É de 8 a 10 reais, né? Aí é isso, gente. Gente, esses aqui é de 2 a 2,50, na verdade é 2,50, mas se a pessoa falar, ah, tem uns 2 reais, eu vou vender, né? Não é muito grande, para não ter muita dificuldade, porque hoje é 7, olha, já vou falar aí para vocês, hoje é 7, tá? Então o pessoal já recebeu, já não sei se, né, está com dinheiro para estar comprando essas caixinhas, mas eu vou tentar vender sim. Então, meus amores, olha só, estou aqui na rua agora, estou com meus docinhos na minha mão, tá? Estou indo agora, gente, para mostrar para vocês como que vai ser as vendas de hoje. A gente tem que continuar, e eu vou gravar para vocês, pode ser que fique um vídeo longo, para quem não está acostumado de me ver gravando um vídeo muito longo, eu peço para vocês terem um pouquinho de paciência, tá bom? E uma coisa que eu esqueci foi a água. Meu Deus! A rua está vazia, tá? A rua está vazia, e eu vou oferecer meu trabalho. Gente, e dê... Pede para Deus, né? Deus nos fortalece, nos ajuda. E eu vou mostrar para vocês, na real, para vocês não ficarem preocupados, tá bom? A gente olha com um olhar de desprezo, né? A gente não tem que deixar, não, isso eu não te abater, não, tá bom? Oi, moço, tudo bem? Desculpa atrapalhar, estou vendendo esses docinhos gourmet. Os cachinhos da felicidade. Legal. Já recebi dois não, né? E aí, tá? As coisas estão indo, gente. Tem gente que não confia, mas não quer mesmo, né? Com nojo, sei lá, acontece com esse povo, né, gente? Mas eles acham que, às vezes, está ajudando a gente, mas a gente que está trabalhando assim como eles também, né? Oi, moço, tudo bem? Não quero incomodar, estou vendo nos brigadeiros gourmet. Tem bombom, bombom de brigadeiro. E eu tenho unidade também, por dois reais. A menina não está hoje, não, amanhã. Não? Ah, sim, é porque eu estou passando. Tá bom, na praça não eu conto. Tá bom, eu passo aqui. Obrigada. Obrigada. Oi, oi, vai o docinho hoje, cachinho da felicidade. Obrigado. Tá, obrigada você. Tchau. Censa. Oi, moço, estou vendendo uns brigadeiros gourmet. Não quero hoje, não? Não? Tá bom, obrigada, viu? Tchau. 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 Hoje, não. Não é um brigadeiro hoje, moço? Não, não é um brigadeiro. De nada. 1,50. E eu não vendi nada, gente. 1,50. Vamos ver no que vai dar. Oi, oi, vai uma caixinha da felicidade hoje? Hoje, nada. Hoje, não. De nada. Já vende tão fraca mesmo. Levei não. Muitos não. E olha o que está mandando a caixinha. Isso porque... Eu estou aqui no bairro, de onde eu moro, tá bom? Resolvi fazer o teste hoje. Pra ver como que ia dar as vendas, né? Tô aqui na avenida. E... Tentando ver, né? Se vende. Docinho. Essas estão sem dinheiro. E é isso. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho dois amores. Vou experimentar o de dois amores. Dois amores. Qual que é o outro, você falou? Esse aqui é o brigadeiro tradicional, né? E eu tenho aqui... Asadinho. Tem esses três sabores. Não, eu vou experimentar então esse. Tá bom. Eu já comi com o outro não, mas eu vou experimentar esse. Tá bom. Obrigada, viu? Obrigada. Deixa eu abençoe. Então, gente. Fiz a minha primeira venda. Né? Que a moça comprou. Eu tô muito feliz. Vai o brigadeiro hoje? Vai o brigadeiro hoje aí? Minha primeira venda, gente. Então, assim, Deus já vai começar a abrir as portas. Bora pra frente. Oi, tudo bem? Quer um brigadeiro hoje? Vem pra levar? Rapaz, então tá bom. Boa tarde, tudo bem? Olha só que delícia que eu trouxe, tá? A doce é só tarde. Brigadeiro, bombom de brigadeiro. E tem unidade também, tá? Você, de repente... Dois. Aí qualquer faixinha dessa aqui é dez. Aí eu passo o Pix, o cartão. Ó, tem outros também, tá? Pra levar, né? De repente. Tem um com Nutella, né? Que é muito procurado também, ó. Bem recheado. Esse aqui é dois amores. É moranguinho com brigadeiro. Tá bom. Obrigada, moça. Deus te abençoe. Vendi mais uma, avulso. Gente, acabei de vender mais uma aqui, mas não vendi a caixinha. Eu vendi separadamente, tá? Então as pessoas, elas estão amando. Olá, tudo bem? Tô trazendo esses docinhos gourmet gostosos aqui, ó. Tanto que vai? Ó, avulso tá dois. E cada caixinha tá saindo dez. Pra levar, de repente, pra comer mais tarde, né? Tá bom. Eu vou guardar. Então, meus amores, eu vendi uma caixinha. Boa tarde. Tô vendendo brigadeiros gourmet, pra adoçar tarde aí. Amém. Então tá bom. Deixo pra próxima. Tchau. Duas horas depois... Boa tarde. Tô vendendo brigadeiro. Vai um beijinho hoje. Tenho certeza. Nem pra levar? Quanto que é, sim? Ó, tem o bombom. E brigadeiro tradicional é dez cada caixinha. Aí eu tenho aqui os gostos, ó. Tem apenas três no momento. Dois reais. Esse aqui é o que ele entende? É bombom de ninho. Aqui é bombom de moranguinho. Aqui é beijinho, casadinho. Aqui tem o tradicional. Tem a de Nutella. Nutella também. Esse aqui são brigadeiros. São brigadeiros. E os outros é só bombom. Bombom e tem brigadeiro junto. Eu passo pics também. Cartão. Qual você quer? Essa aqui? Um desse em dois. Então, meus amores. Caixinha vazia. Tô indo pra cá. Na casa agora. E chegando lá, ó. Eu mostro pra vocês direitinho. Falo pra vocês como que foi a minha experiência. Vou contar pra vocês, tá? A gente se vê lá. Tchau. 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 Tchau.